Jornal da Manhã. A hora do Moção. Oferecimento. Lame em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber não dirija. Moção. Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 tudo de novo. Moção está no ar. Opa, o feio. Opa, o bruto. A Rinalinho. Quero nem saber quem morreu. Quero chorar. Chuar, chuar, chuar. Vamos embora, é sulana. Chama da grande. Chama, chama. Chama da grande, papai. Programa até hoje. Onde mais de Guapinto no lixo. Você não pode perder lotado de pegadinha. Você pode acessar das minhas redes sociais. É tudo Moção ao vivo. É verdade. Instagram, Facebook, vai lá no site, escuta Moção FM, 24 horas por dia. Moção.com.br É, hoje é um dia bom pra você amamentar em metrô lotado. Sim. Pagar flanhelinha no débito e dizer, tô chegando, sem ter nem saído de casa ainda. Pagar flanhelinha no débito e dizer, tô chegando. Pagar flanhelinha no débito É, de com força, não para não. Risa atualmente, doutor. Eu vou lhe ter agora pra Val. Val? Gente, ela tá organizando uns trocas. Sabe lá, escuta aí. Homem, homem, homem. Alô. Alô, quem fala? Eu queria falar com quem? É Dona Val. Isso. Dona Val, é. Eu espero que tu é um convite, um protesto que a senhora fez. Eu quero dizer que eu não vou não, viu? Não, não estou sabendo o nome. Só um minuto. Ah, pô, então não foi ninguém, não, Val. Foi você que chamou pra ir pra um protesto. Aí conta tudo esse protesto, hein? Eu... Eu não sei, não. Pega, mas... Ah, não. Como é a história? Mas é que cês vão protestar. Fica ligando pra gente. Por quê? Pô, tô tozinha de que liguei esse protesto aqui em parte nenhuma. Mas cê ligou pra cá pra gente se juntar com vocês e protestar pelo preço do ovo. Eu mesmo não liguei pra ninguém, não. Felizmente. Mas senhora acha que tacaram os ovos? Que vergonha, rapaz. Minha senhora, eu tô perguntando se os ovos tão caros. Vá pra baixo da ergo, seu baitola. Coz de galinha. Dá-te a respeito, filha da... Sem vergonha, minha espelha, vagabundo. Se é sério, minha senhora? Me espelha, vagabundo, sem vergonha, viado, sem vergonha. Você é favor, é contra os ovos. Ó, vá, tomar no... Se é o viado, baitola, filha da... Ó, colesterol, minha senhora. Tchau, uau, uau, almoção. Tchau, uau, uau, almoção. Ô, 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 agora eu vou lhe dar paliço. Hã? Dizendo que ela passa a noite, madrugada, de todo o continual, te incomodando os vizinhos. Que é o tipo de gente que tem? Alô? Ô, tá a Alice que tá falando? Isso aí, é. Alice, aqui é da lei do silêncio. A gente tá recebendo muita reclamação de zoada aí da sua casa. Eu acho que tá havendo algum engano. A senhora tem contado o fonte muito alto, desafinado, não acerta uma letra, aí os vizinhos estão reclamando. Desculpa lhe contar, dona Alice, mas eu acho que a senhora não tá levando a sério essa denúncia. Eu acredito que quem fez essa denúncia tá equivocado, porque isso não existe aqui. Ah, então você conhece os vizinhos e acha que eles não denunciaram, né? Não, sabe por quê? É porque eu tenho certeza absoluta como existe Deus no céu, que uma coisa dessas não pode nem ser nem comentada, porque eu conheço a pessoa e conheço a casa aqui e sei que isso não existe. É porque eles também têm certeza que quem passa o dia fazendo zoada é você, periquito. E você não quer que eu diga aonde você deve ir, não, né? Não quer, não. Eu não vou pra casa do periquito. Deixe a respeito, vagabundo, sem vergonha, filha da... A respeito. Respeito. Respeito contigo, porque quer que tu liga pra casa dos outros. Eu vou chamar meu irmão, viu? Pra ele escutar isso aqui. A zoada. E aqui tem bina, tá? Seu safado. Cria vergonha. Tem mais jandaria. Vai se lascar, vai? Piritito. Vagabundo. A zoada, Piritito. Faz muita zoada pra lá. Você quer que eu piritito. A zoada. A hora do moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E, Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. O fenômeno está no ar. Vigadinha, tu não sou. Eu quero roupa e pouco. E aí, galera. Eu vou dar agora... Eu vou dar agora pra bezerra... Falar sobre aposentadoria. Bezerra. Se aposentadoria, que é uma vaca. Homem, homem. Alô. Opa, Bezerra. Tudo bom? Tudo bom. Sim, diga. Seu Bezerra, a gente é terceirizado aqui da presidência. Eu estou ligando pro senhor pra lhe oferecer alguns outros civis. Pro senhor trabalhar mais um pouco e poder se aposentar. Ei, cara, mas ainda eu com sessenta e tantos anos, ainda rai nessa ainda. É, aí o senhor ainda tem que trabalhar mais um pedacinho pra interar, entendeu? A aposentadoria. Como assim? Pra trabalhar? É, são alguns empregos que tem alguma periculosidade, mas o senhor ganha mais por isso. O senhor pode escolher, pra idade do senhor pode ser descarregar caminhão, civil, exército ou acalmar a rebelião em presídio. Caramba! Eu com sessenta e seis anos e tanto ainda com isso ainda. É, mas essas vagas de emprego é fora do seu estado. Pra sair fora daqui pra ir atender, essas coisas assim. É, e quanto mais o senhor demorar pra responder, aí vaga acaba. Fica só da rebelião em presídio. Caramba! É, resolva logo. Rapaz, não sei não. Eu vou pensar as causas aí, depois você me liga, tá? Vou conversar com meus filhos, com o pessoal aí, não sei. Ô, entrou agora uma vaga aqui no sistema, o senhor pode se aposentar como drag queen. Que de manhã o senhor se aposenta como homem e à noite como mulher. Ah, tá. Esse negócio aí tá... Esse negócio aí... Gostou? É, pra vocês lá mesmo, não dá pra mim não. Quer aproveitar nessa chance? É, aproveita lá, aposenta o seu pai lá, tá? Nessa vaga é sua, cara. Com o seu pai também. Eu vou botar o senhor no rabo da filha, você nunca mais vai se aposentar. Pois é, pois deixa de trote, seu filho do Ego. Não é trote não, bezerro, é por você se aposentar. Alô? Ô, minha senhora, eu tava falando com o bezerro aí sobre aposentadoria. Aposentadoria? Eu posso lhe aposentar com bandela ou então com boca murcha. Rapaz, você quem sabe, você faça da sua mãe o que você quiser. Pela sua experiência, eu devo aposentar ela como o quê? Faça da sua mãe o que, hein, go rapaz? Pergunte a ela qual é dos dois que ela quer ser. Ela quer a sua tenda que ganha mais, a senhora. Aposente sua mãe com uma arrombada. Almoção! Tchau, uau, uau, almoção! O fenômeno está no ar! Tchau, uau, almoção! Tchau, uau, almoção! Rapaz, que é o lado de alvo de gato. E pra que tu anunciou? Anunciou o quê, homo? Anunciou que queria comprar os gatos. Comprar? Você vai ter que pagar, meu amigo, que eu passei até juntando gato aqui, você dizendo que ia comprar e agora o que é que eu faço com os gatos? Solte, porra! Solte não, você vai ter que resolver, resolve isso aí! Diga aí, homo, o que é que tu quer, c******o! Era o quê que tu quer? Mas, rapaz, tu vai comprar ou não vai? Comprar o quê, rapaz? Os gatos, meu amigo, que você... Que gato, meu Deus do céu! Gato, gato, que você anunciou que ia comprar gato de casa, homo! Ah, gente, eu quero mais dinheiro de gato, não ter sucesso o tanto que eu tenho raiva de gato e cachorro. Rapaz, eu resolvo que eu não posso perder tempo, não! Não, diga logo o que é que você quer, mas... Claro, o que é que quer? Eu quero dinheiro, rapaz, cadê o dinheiro dos meus gatos? Não, eu não vou comprar gato, não, rapaz, eu não tenho. Rapaz, você disse que ia comprar, agora fica... se decida! Decidir o quê? Você vai querer ou não vai os gatos? Não, eu vou querer gato, não, você é doido? Ei, pra que você anunciou, eu cheguei aqui no Badinal, disse que você queria, pegou e resolvou os gatos e agora não quer mais os gatos, como é que eu vou fazer agora? É você... ei, pera, mas quem é que você tá vendendo esses gatos, hein? Oi, você pegou o telefone aí de Gilvão, ele anunciou os gatos e agora tá fugindo. Por que que você não faz assim um... um torrado deles e não come, hein? E aí, eu não vou fazer isso não, parceiro, tá toda minha mãe juntando gato, o que é que eu vou fazer agora com esses gatos? Ah, foi então soca no rato da tua mãe. Aí, eu não vou fazer isso não, eu vou bolar esse saco de gato tudo aí na sua casa. Gato, abre assim aquelas beiradas largas do rato de sua mãe, meu filho, e soca. E vou abrir a boca desse gato aqui, aí. No Brasil, é só moção. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção. Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Chama, chama, chama da grande papai! Na maior audiência, no Brasil, não perca nem por sonho, mas qualquer um é começando de com força, a medida é toda. Piazão. Oh, porro bruto! Ai, rinani! Programa lotado de pegadinhas, será que vai pegar, hein? Será, hein? Você não pode perder, lembrando, você pode seguir aí no Facebook e no Instagram. Moção ao vivo! Porque a pior coisa do mundo é viver liso, sem dinheiro, casar com mulher valente, comer feijão sem tempero, aluguel atrasado, ter um filho mal criado e morar empareiado com um vizinho arendeiro. E aí, rinani! E aí, rinani! E aí, rinani! E aí, rinani! Rinani! É! Rinani! Agora, diz aqui que você não é apegada muito a dinheiro. Mais ou menos, dinheiro ninguém tem pra ser apegado. Ah, diz também que você nem tem vontade de ir pra Paris toda chique, não faz muita questão disso, não. É, que eu não tenho condição de andar chique, não, meu filho. Agora, diz aqui que se você tiver dinheiro, você compra o que puder. É, isso é verdade, é. Agora, diz aqui que já tu, na casa de lua, diz que você, na sua casa, dá muito trabalho pra pagar os outros. Não, filho, tchau, viu? Peraí, deixa eu dizer o restante das coisas do seu signo. Meu signo é a tua mãe. É quem? A p**** de varia, tu. O amigo, fala embaixo. Fala abaixo quando tu deixar de ligar pra aqui, pô. Aqui não é cada soga, não, filho. Quer que eu diga, teu signo? É o signo do teu c****. Teu signo é touro, porque tu tem x. Aí, aí, tu vai curar a tua mãe debaixo da cama? Ei, tu errei, não é touro não, teu signo é capricorno. Vai te lascar, pô. Ai, não é touro não ganhos, mas... Ai, aí, aí, né, né? Tchau, uau, 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 bução. Bigadinha, bução ... Hey o comorce, eu vou ler que agora, vamos ver, ap né? Exatamente. Jevo daqui, paneta. Quero ver o tipo... Eu também. Vou ver que ela ganha um presente surpresa. Vamos ver o que tem اللo. byebye estoy... Hum, humum. Ame, okay incredible! Alô? Opa, neta, tudo bom? Tudo. Neta, a gente é da rede de lojas aqui da região e você acaba de ganhar um presente surpresa. Eu queria apenas que a senhora dissesse uma cor, a marca e o presente que quer ganhar. A marca e a cor? E o que é que você gostaria de ganhar? Olha, o que eu gostaria de ganhar era um forno micro-ondas. Você não tem nenhuma marca de preferência nenhuma porque eu estou ligando só para isso. Pode ser... Brastempe, tem Brastempe, não tem? Pode ser Brastempe, pode ser Britânia, pode ser Brastempe. E a cor? Pode ser branco, 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 branco. É, decida, você tem essa cor ou tem outra coisa? Com micro-ondas mesmo. Um carro não vai me dar, vai? Quem sabe? Neta, tem uma coisa aqui melhor. Se você quiser trocar... Me deu pelo menos uma pistazinha assim. Olha, falando em pistazinha, a senhora falou em carro, ele anda na pista. Esse negócio anda tanto na areia, no barro, como no asfalto. É uma carroça de burro. Aí você bota seu marido para puxar. Ah, pois esse você bota para sua mãe. Mas foi você que escolheu. Eu que não escolhei não, eu escolhi o... foi o micro-onda. Viu? Uma carroça de burro é melhor que o micro-onda. Pra você, fila da... Você é besta, cachorro. Com respeito. Com respeito, você tem que me respeitar que eu sou uma mulher de idade, safado. Não era você estar com essas cachorradas não, bandido. A carroça está com o IPVA, pago. Injene, olha. É o IPVA, não é? É a hora do moção. Oferecimento, lama em fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Eita, fila! É o seguinte, eu quero ver... É o Papuco. Eu também. Eu vou dar aqui pra... Pra... Sinaya. Sinaya? Eu vou ver que ela me contratou pra fazer um estritutismo pra ela. Tá só... Bom, bom, bom. Alô? Alô, Sinaya? Sim. Dom Sinaya, quem tá falando aqui é o dançarino Pierre Cardão. E a senhora me contratou pra fazer um show aí na sua casa. Contra outra. Já vi que você tá animada, né, Sinaya? Qual o melhor horário pra eu chegar aí pra fazer essa dança, hein? Ô, minha caridade, eu não tenho porra nenhuma. Tem mal o que fazer. Ah, aí a senhora já tá com uma educação, né? Porque eu sou profissional na área de dança, entendeu? Sim, já foi. Ó, eu danço todo estilo, inclusive, só não fico nu, mas eu fico com a cueca do tazão, entendeu? E se quiser, eu ainda vou com a banda. Agora a senhora não pode tá rindo, não, entendeu? Porque eu não contratei banda nenhuma e aí na minha casa não é casa de show. Mas a banda tem que tocar pra você dançar comigo, entendeu? Alô? Ei, se você for participar da dança também com Sinaya, eu faço um pacote e vou só de sunga, viu? Pera aí que eu vou chamar aqui o vizinho aqui, que é sargento, pra você dizer a ele que vai ficar de sunga aqui, viu, seu viado? Será que eu passo um óleo de cozinha na senhora? Vai tomar dentro. E no fim eu deixei coar um café na minha sunga. Vai tomar no centro do c***, preso. Cuidado pra não ser apaixonado. Ai, que bacana. Carriça, ela parecia um pouquinho cojada, não foi? Tchau, uau, uau, almoção, o fenômeno está do Night. Vegadinha, almoção. Vamos ver se pega a árvore que agora vai. Tô com os dados daí. Tô com os tantos e até a stare, tá calorando. Olha a gente no moito, lelhando, o velho aqui está. Exato homem, deixa com o velho. O velho está, deixa com o velho. Verdade! Amado, meu irmão. Homem, homem. Homem, homem. Alô. Alô, é Ione, é? É. Ione, aconteceu alguma coisa aí? Você passou mal? Não. Mas você estava passando mal, não foi? Não. Ah, mas você melhorou, né, que eu já estava sabendo, mas você teve o que, hein? Eu não tive nada, não. Você não estava sentindo nada, não? Não. Então essa cara aí é sua mesmo que você tem de nascença, é? Essa cara mesmo que eu tenho de fé é essa mesmo. Eu pensei que tu estava sentindo dor, ó. Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. É, Ione, até que tu está me esculambando, hein? Seu vagabundo, tu não tem o que fazer, não. Eu não me esculamba, não. Respeito. Respeito o quê? Porque você fica falando as coisas comigo, falando da gente, se abestalhar, se lascar, vá. Eu pensando que essa cara feira é dor de dente. O PCS dá-te a respeito, né? O Brasil é só moção. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Rota pra morrer. Calma, chama, 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 chama. Chama na grande passagem. Começou a hora maior de este no Brasil. Você lhe queda aqui feito carrapá que viria de touro. Não saia nem por cima com o cara, a mulher que está dando polimento no seu chifre. E você que está aí aprendendo o hino nacional pra cantar na inauguração de uma caixa de massagem. Você que está contratando um chaveiro pra abrir o cinto de castidade da sua mulher. Eita. Programa hoje lotado de pegadinhas. Será que o povo pega A, hein? Será, hein? É, 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 é. Começando logo de com força, a medida é toda. Vou lhe dar agora pra Lu. Lu? Que passou o dedo no bolso, no bolso. Aí eu vou dizer que ela está cheirando os próprios gases. Vixe, negra. Mas tá amarela. Homem, homem, homem. Homem. Alô. Oi Lu, tudo bom? Quem é? É Lu que está falando? O que é que o senhor quer? Eu estava querendo falar, né, mas eu sei que o senhor está ocupada. Pode falar que eu estou escutando. Ei Lu, todo mundo está preocupado. Por que é que o senhor está fazendo isso, hein? Fazendo o quê? Aspirando muitos gases que o senhor está aspirando. Ah, não sei disso não. Não estou aspirando ares nenhum, não. É aspirando. Você que tem como falar mais um pouquinho perto do telefone? Eu estou falando. É porque o pessoal aí da rua da senhora deve ter ligado com a gente avisado, né? Avisado o quê? Oh, eu vou dizer de outro jeito que você não está entendendo, não. Eu estou aspirando muitos gases que o pessoal está dizendo que você está fazendo. É que você está chorando, assim, muita bufa. Está entendendo? Oh, moça, eu não estou para brincadeira, não. Eu tenho o que fazer. Eu sei, mas está fazendo isso. Isso é lá ocupação de gente. Alô? Oh, mas ainda bem que o senhor pegou. Porque Lu não está me tratando bem no telefone, não, viu? Eu estou sabendo quem é você. Você respeita a mulher de homem, seu vagabundo. O que é que você quer com o nome da minha mulher, seu cachorro? Oh? Ser responsável. Quem está fazendo sou eu agora. Eu me respeite. Quem deve respeitar é você. Oh. Está entendendo? Eu estou sabendo quem é você. Eu acho que Lu ligou para mim, mas foi por engano. O engano o quê, seu irresponsável? Eu estou sabendo quem é você. Está entendendo? Eu vou lhe procurar aí. Eu vou ver. Eu estou sabendo quem é você. Será, hein? Você deixa de você andar falando com mulher de homem, seu vagabundo. Seja homem que nem eu sou, seu cachorro. Misericórdia! Não! Tchau, uau, 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 mução! Tchau, uau, uau, mução! Vigadinha do mução! Eita bexiga, eita pila! Lembrando-se até aí, seguir a ganta fuleiragem nas redes sociais, Instagram e Facebook. Mução ao vivo! Eu sigo lá, vi quatro horas fuleiragem, Catra. Ah, é? Eu vou lhe dar para madar. Ai, madar. É, vou dizer que ela quer mudar o nome dela para wi-fi. Diz-se que nome fique. Wi-fi mudou. Wi-fi. Ai, vai, vai. Tá, chama. Homes, homes, homes. Alô. Ô, tudo bom? Tudo na paz. É madar? É. A gente quer saber mesmo a confirmação se você está querendo mudar seu nome de madar para wi-fi. E o porquê? Não, não estou querendo mudar o nome, não. Tanto nome, né? Você escolheu. Porque até pode alterar o nome. Agora a pessoa se chamar wi-fi. Não, não estou querendo mudar o nome, não. Pois deram entrada aqui na mudança de nome com seu nome. Eu acho que você está ouvidando, porque não é eu não. Madar, você nunca passou para ninguém o seu nome assim para a pessoa botar num bingo, um negócio desse para a pessoa poder ter usado. Ah, pois não. Nunca passei para ninguém. Meu nome é esse e esse mesmo. E eu nunca passei para ninguém. E nem vou passar. O seu nome vai ser mudado para wi-fi. Não, e isso o wi-fi é o quê? Ai-jado? Não, não é o wi-fi. Agora esse aí, quem fez? Quem fez isso aí vai merecer a cadeia. Agora você vai ser chamada por todo mundo para o wi-fi. Eu estou até com vergonha da senhora. Me respeita. O wi-fi? Me respeita. Eu sou uma senhora. E o pior é que o wi-fi da senhora está aberto. Me respeita, seu vagabunda. O vizinho está chupando teu wi-fi. Por quê, hein? Eu vou me passar aqui para meu marido que ele vai lhe responder, seu vagabunda. Descarado. Respeita. Respeita. A hora do moção. Oferecimento. Lama em Fortaleza. Rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. SP Combustíveis. Confiança em todo lugar. E Pitu. Viva a resenha. Se beber, não dirija. O fenômeno está no ar. Vigadinha. Tu não são. Chama na grande, papai. Bora. Vai pegar, né? Eu já estou aqui com os detalhes moídos para fazer o leré para ir sortando em Lourenço. Eu vou lhe dar para a Ilka. Il. Eu vou perguntar só para o gente famosa. Ah, tá. Anitta está aí, Neymar, Bruno Marquezinho. Vem, sai lá. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô Neymar, tá aí, tá? Quem? Neymar. Neymar? Neymar? Deixa eu pegar... Ah... Deixa eu pegar essa pessoa aqui... Ah... É, menino! Ah... Tu tá com essa pessoa aqui pelo nome de... Como é o nome? Neymar? Neymar? Ah, Neymar! Neymar! Tu tá com essa? Alô! Oh, minha filha, tá falando aí comigo que ela chama aí a Anitta, por favor! Não, moço, aqui não mora nenhuma Anitta aqui, não! Eu disse, ela chama Bruna, aquela marquezinha que ela mora aí, Bruna! Bruna! Bruna também, não mora nenhuma Bruna aqui vizinha da gente, não! Ela já tá aí com Neymar, que eles namoram, eles são juntos, sabe? Moço, deixa eu lhe falar... Você tá aí com palhaçada, você tá aí com Diodício, você não tem vergonha não de que tá ocupando uma velha? Eu não! Você tá aí com palhaçada, rapaz, não é não? Tô passando! Poxa! Se comporta! Alô! Ei, você pode sair em pariuca pra eu falar com ela, o negócio é sério! Não, moço, ela não vai atender mais não, que... O quê? Você fica procurando por gente que não mora aqui nessa rua e aí fica chato! Pode ser que tem uma festa aí que Anitta ia cantar e até Bruna, que chama de Bruna Marquezinha, tá aí também! Aqui não tem nenhuma Bruna, nem Anitta, nem nada! Olha essa rua aqui de fora a fora, que nenhuma dessas pessoas aqui que você falou não tem aqui! De fora a fora! Pois nem mais, saiu do treino e disse que ia pra ir ficar com o Ilka hoje! Nem mais, rapaz! Sem caça que fazemos! A água pode ficar com o Ilka! Tchau, uau, 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 mução! O fenômeno está no ar! E a partir de agora, já estamos, vou ajudar aqui só pra pegar, pegar. Exatamente. Mas só mal precisa arrumar. Porra, é muito bruto, a gente diz aqui, não precisa de não sei quem, não sei quem. Ó, tá tomando. Alô. Opa, diga. Oi. Opa, pode falar. Quem é? É da casa de Penha, é? É, por quê? Opa, deu na Penha, porque a senhora ligou pra cá hoje cedo, bem de manhãzinha, e disse pra eu retornar a ligação, não foi? Quem ligou? Não, a senhora me ligou pra mim, e o que era o recorte que a senhora tinha, o que foi? Não, não liguei pra aí, não. Ô, pode dizer, não se cabule, não. Era o que que a senhora tinha de dizer pra mim, hein? Não, não é eu, não. Eu acho que foi a menina pequena que tava com o telefone, eu acho que ela te ligou errado. Mas é da Dona Penha de Paulo? É. Pois é, a senhora deixou um recorte pra me retornar. Pois não foi eu, não. Ei, Penha, o que foi? Alguma coisa séria, alguma coisa de manhãzinha. Não era, não. Eu não liguei, não. Desculpa, eu não liguei, não. Eu não liguei pra ninguém hoje ainda. Ah, mãe, eu tô fico louco com o pai pensando que era alguma notícia assim de morte, alguma coisa ruim. Não, foi. Desculpa, eu não liguei, não, viu? O que foi essas rodas aí? O que foi, hein? É o quê? O que foi os barulhos aí agora? Ai, minha nossa senhora, foi uma cadeira. Ah, sim. Até eu ouvi um barulho, não, pensando que fosse outra coisa, né? Aí, de novo, ó. Foi a senhora que fez barulho, foi? Eu não. Eu mesmo não. Ah, dona, tá impressão minha ou a senhora tá bufando na minha cara? Hum, vai que ela tá lá, tá, rapaz? Eu não sou mulher de, 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 de proposteira. Não vai comer, tomar, caçar lá, filhos, tabuleiro, seu cara? Aí, de novo, a senhora pegando. Tá me chamando, né, Penha? Mas é o filho do artenga mesmo, viu? Minha nossa senhora. Vai tirar a unha com a cara da sua mãe imundo. A senhora, como é o que tá tão foda? Não, 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 não. O Brasil é só moção. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. Moção. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Eu sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Vota pra moer! É a maior distância do Brasil começando! A chulera, a chulera, manga rosa! Chama, chama na grande, papai! Eba! A grama hoje está altamente marromendo! Cheio de pegadinha, já, já, eu vou ligar, vamos ver se pega. Você pode participar também aqui da Fullerange, mas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Moção ao vivo! Exatamente. É, e você seja muito sincero. Quando você sair do banheiro, que alguém apertar a sua mão e estiver molhado, no lugar de dizer a água, eu diga xixi, meu irmão. Porque se limpar com canjitas, não vai adiantar. É como ser bandelo chupacando e assurriar. E começando de com força, a medida é toda. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Clara. Clara? Eu vou dizer que ela me, assim, me distratou no meio da rua. Mal educada com todo mundo, sabe? Pô, vai passando, é, meditação. Deixa eu pegar. Alô? Alô, é Clara? É. É, Clara, eu gosto muito de você, assim, não é nada pessoal não, sabe? Mas, tá demais esse negócio, tu sai pra fora do portão, aí fica tratando mal o povo que passa na calçada. É, e que eu tratei aqui mal na rua? Ah, ligaram, pra mim disseram. Olha, quem liga, quem, qual foi a pessoa que ligou pra você? Mas, o pior, dona Clara, foi que passou um soldado aí na sua calçada e você deu língua pra ele. Eu? O que, que, o que história é essa que alguém passou aqui com, eu viver dando língua pra ninguém? Olha, isso é negócio, pra, pra gente muito baixo. E mais baixo foi quem foi contar uma mentira. E o pior que foi verdade, eu só não vou dizer o nome da pessoa, porque senão você vai fazer coisa pior. Agora, se você não é homem, pra você sustentar o que diz, oi, você, quem, se você não dizer o nome da pessoa, diga o seu nome. Eu digo? Diga o seu nome. Eu sou o dono de um cachorro, passou aí e a senhora ficou fazendo pouco dele, porque ele tinha um rabo cotó. Oi, cachorro, foi quem ligou pra você, viu? E você vai fazer reclamação com quem vive babernando e passando troca pra você. Tchau. 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 Eu quero help pouco. Lembrando, você pode ouvir também aí pela Moção FM ou pela rádio filha da sua cidade ou vai no site. Moção.com.br É o seguinte, eu vou ligar agora, vou ligar pra Manuela e eu vou dizer que ela não tem nada com a vida, viu, papai? Vou dizer que ela só acorda tarde. Preguiçosa. Ah, se eu fosse de preguiça, a disposição morre. É a com o futuro, é, senhora. Alô? Alô, é Manuela, é? É. Manuela, aqui é da clínica, eu tô ligando porque o senhor tá com dificuldade pra acordar, né? Pra me acordar? É, porque o que a gente sabe aqui é que você acorda muito tarde, dá muito trabalho pra se levantar. É, mas eu me acordo, sabe, quando é 5 horas da manhã que eu trabalho? Pra te dizer que você não acorda, dá trabalho pra se levantar e só acorda tarde. Meu Deus, eu durmo bem e me acordo melhor ainda. Com a informação que a gente tem é que sua vida é só dormir. Deu meio livre, só se foi outra, mas eu mesmo não. Quem foi que passou essa informação? Ô, Manuela, a gente tá aqui pra lhe ajudar. Eu queria só que você fosse sincera. E eu tô sendo sincera, hein? E a conversa tá boa. Mas eu tenho que cuidar. Você disse que você não se levanta da cama nem pra ganhar dinheiro. Você tem que tomar um remédio pra espantar essa preguiça, viu? Eu não tomo remédio não, criatura de Deus. Eu não tomo remédio não. Eu não tomo remédio nem pra pressão. Nem pra pressão alta eu tenho. Ô, de certo, você é tão preguiçosa que você não toma nem banho. Faz não ter trabalho de se enxugar. Poxa da sua... Cabo safado, bandido, safado, nojento. Você quer me roubar, você não vai me roubar não, seu cretino, safado. Vai tomar no... Cara... Que isso, preguiçinha? Oi, oi, vou denunciar você à polícia, seu cabo safado. Vai dormir, preguiçinha. Você não tem o que fazer não, vai se lascar. Que isso, preguiçinha? Vai se lascar, homem. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Chama na grande, papai! É só sucesso, é o melhor da música. Pegadinha, eu vou ligar agora pra Tânia. E eu vou dizer que o filho dela tá aqui comigo, querendo falar com ela. Ele está aí com o seu. Tá chamando pra trás, Tânia. Tânia? Tânia. Oi. É Tânia, tá falando? Sim, você quer falar com quem? Com você mesmo, Tânia, porque eu sou taxista e tem uma pessoa aqui que tá querendo falar com você. Quem é essa pessoa? Diz ela aqui que é filho de você, tá doidinha aqui. Pergunte como é o nome dele. Não é melhor, você pergunta direto dele não, porque é família melhor, você entende melhor, né? Então tá bom, então pergunte. Tânia, eu tô achando ele tua cara, acredita? Chame ele! Tá certo, eu vou chamar. Chame ele, eu tenho um filho, o nome dele é... Não, não precisa dizer o nome não, mas você tem um filho, né? É. Pronto, então fala aqui com ele, ele tá na linha, faz com sua mãe, mamãe, faz com ela, Tânia. Oi. Ele tá ali chamando, viu? Tá bom, então... Então tu manda ele chamar tua mãe, viu? Não, mas a mãe dele é você, ele pode ir pra sua casa. Não, espera cinco minutos, espera aí cinco minutos. Não vou esperar não que o senhor tá com brincadeira, né? Não, não, eu não tô com brincadeira não, espera aí cinco minutos, tá bom? Eu já tô mandando alguém aí, pega aí o telefone aí. Tá certo, vem mesmo, o jumento tá morrendo de saudade. Ó, já tem alguém ainda aí, tá bom, meu bem? Você esperar aí só cinco minutos. Cinco, quatro. Tá bom, eu vou desligar porque tá contagem regressiva, tá bom? É um resenho, hein? Vou desligar porque é em contagem regressiva. Espera aí cinco minutos, tá? É, agora tem que vir ligeiro porque ele quer mamar, viu? Vá manda ele mamar no c*** da sua mãe, seu vagabundo safado, viu? Você é mãe dele. Viu, seu vagabundo safado, vá manda ele mamar no c*** da sua mãe, Seu fuleiro safado, seu baconheiro safado, vagabundo, viu? Seu cachorro safado, você tenha respeito e não fique mandando trote pras carras dos outros, não, seu cachorro. Não, cachorro, né? Jumento. Sim, aqui tem dono. Você quer que seu pescoço fique aí no meio da rua, quer? Tua mãe é muito bruta, hein? Seu cachorro. Que isso? Vagabundo safado. Você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando sabe com quem? Com cachorro, com bugai, com safado falado, viu? A maior do Brasil não para, é um sucesso atrás do outro, agora pegadinha. A maior do Brasil, quer filha e sua rádio, vai lá no site. O são.com.br Eu vou dar pra Dilma. É Dilma, vai dizer o quê? Eu vou dizer que ela vai me dar uma notícia ruim. Será que ela vai pegar? Será? Eu vou mostrar. Porque ser ruim sempre é bom, né? Ah, bom. Tá, 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 coração. Alô. Alô, é Dilma? É sim, quem é? Ô Dilma, quem é já isso? É que eu tô chegando agora, disse assim, você tinha um negócio pra me dizer, eu tava com mãe no hospital, eu vou chegando agora, sabe? Ô meu filho, quem é já isso? Não, eu não sei como é com o que eu tô falando. Não, Dilma, você ligou pra cá, eu cheguei agora e me deram o recado. Eu não fiz isso, não. Você vai tão nervoso que eu penso que é coisa de morte, sabe? Eu não tô sabendo com o que eu tô falando, quem é já isso, de onde é? A Dilma não me esconde nada, né? Aconteceu alguma coisa com mãe, foi? Meu filho, eu não liguei não pra esse número, não. Eu não sei com o que eu tô falando, não. A Dilma, ele não parece, meu amor, eu sou forte. Se acontecer alguma coisa com mãe, pode dizer que eu aguento. Mas eu não liguei pra onde, pra quem, que aqui é seu número, é convencional, é celular, onde você mora. Eu não liguei não, meu filho. A Dilma, mãe partiu, foi? Ah, meu Jesus, eu não posso lhe responder, porque eu não sei com quem eu tô falando, não. Eu não liguei pra ninguém, não, já isso. Você mora em que sítio? Aonde? A Dilma, mais notícias, você sabe o que é? Diga a mim, diga, vá. Quem é sua mãe, já isso? Eu não conheço, não, já isso. Mais notícias que você ia dizer era se ainda tava com piolho ou não, não era? A piolha no seu fresco, safado. Não é, Dilma, tu não é piolho? É sua mãe, seu fresco, safado, rapquenga. Piolho. No tabuco, sua mãe, tem piolho, fresco. Fresco, viado, velho. Tu, rap... Vá tomar no... O Brasil é só moção. A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha. Se beber, não dirija. Fusão! Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo, né? Lá, 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 lá. Tudo de novo. O teu leigo, teu alienado. Retrógrado. Tu é um retrógrado, pai. Mas ó, muito boa. Começou na bagaçora. A partir de agora, já cede a pressão, aqui com força. É daquele jeito. É do bom, enfelecendo. Tô, tô. O programa hoje é só o milho da pipoca. Exatamente, doutor. Pra você ficar balançando as orelhas. Mas se lembra, nem todo gordo é bom. Ele se faz de bonzinho, que eu sinto que não pode correr muito. Aí, aí, aí. Chamando na grande, eu vou logo começando com pegadinha de conforto. Eu quero ver o papel. Exatamente. Eu vou botar um meninozinho fora. Home, 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 home. Home, home. Oi. Alô. Quem é que tá falando? Quem tá falando é Jair, os três. Quem? É Jair, os protetores. É porque ela deixou o menino aqui. Aí, a Luzia pediu pra quando o menino se acordasse, ligasse pra ir. Luzia? Eu não sei quem é essa Luzia aqui, não. Ai, mas é porque... Só não, meu filho. É pra dizer aí a Luzia que volte, porque o menino dela tá aqui chorando. E ela já vai passear aqui? Ela disse que foi aí pra casa da senhora. Eu tô querendo ver se eu boto esse menino na garupa de um jumento aqui. Eu vou deixê-lo aí. Só não, meu filho. Só não. Não. Pois aqui na minha casa não aparecia essa Luzia até agora, não. Nem eu tô sabendo quem é, não. Eu moro aqui... Tu tá escutando? Eu tô chorando. Eu moro aqui de frente do Cabra Mola. Mas não existe essa Luzia aqui, não. E ela deixou o menino aqui, não. Ai, Maria. Mas eu posso deixar esse menino aí com a senhora e quando a Luzia chegar, ela pega. Não. Aqui não dá pra ficar, não, meu moço. Ai, Maria. Oh, meu Deus. Só não. E tá chorando. Tá? Tá demais. Não, pai, desse menino. Não, não sou, não. É, não. Ai, Maria. Eu choro, não, meu filho. É que esse menino só toma leite de cabra. Não tem uma cabra aí, não, pra chupar no peito dela, não? Chupa na... Manda tua mãe chupar, filho da... Mas nos peitos da cabra. Porro. Vá ligar pra casa da... Parinho, filha da... Se tu vai dar com conversa, eu vou chamar a polícia e vou já atrás de tu, filha da... Ó, o menino tá ouvindo aqui. É, pai, já tava dizendo, é pra você ouvir mesmo, cabacela da... O menino tá ouvindo aqui. ALÔ! ALÔ! Quem está falando? Você queria falar com quem? Seu Anjito! É! Seu Anjito me responde uma coisa! Tem água aí? Tem! Tem! Tem uma caixa d'água! Não está faltando não! Tem certeza? Não! Aqui em casa tem uma caixa d'água! Feita em cima das colunas! Coluna do senhor não! É claro que está aqui no água essa hora! Agora nesse momento com certeza! Tem que eu lavei minha mão ainda agorinha na torneira! Pronto seu Anjito! Aproveita e lá vai a saída do feijão! Porque está juntando muito mosquito! Eu passei e estava caçindo a merdônia! Rapaz! Eu vou mandar eu lavar o c**** que já trouxe a mãe! Sabe por isso? É! Fale baixo! Fale baixo não! Me respeite que eu não estou lhe xingando! É! A tua regada parece um ninho de galinha! Rapaz! É bom tu passar uma esponja para limpar! Alô! Alô! Quem fala? Primeiramente eu quero saber o que está falando! É um vizinho de você que está pedindo para você tomar banho porque a situação está difícil! Por que que você não manda primeiro a sua mãe? Já chegam as quintas moças daí reclamando! Que ela que está precisando de lavar! O quê? Então mande a sua mãe primeiro! Então se você é casado mande a sua mulher! Que ela que vive nos quebra! Mas pelo menos eu juro eu na rádio boca do macaco! Vá tomar no seu c... Tá bom seu filha da p... A hora do moção! Oferecimento! Lama em Fortaleza! Rápido, prático e saboroso! Pronto em três minutinhos! SP Combustíveis! Confiança em todo lugar! E Pitu! Viva a resenha! Se beber não dirija! Se beber não dirija! O fenômeno está no hora! Picazinha! Como são! Chama na grande papai! Bora! Vai pegar meu jato aqui com os detalhes moídos para fazer o lereca e soltando o lorenzo! Alô! Alô! Quem fala? Quer falar com quem? Eu queria falar com Dona Célia! Pode dizer! Você é o filho dela, é? Sou sim! Ah! E Flávia! É o que é sua? Esposa! Ah! Ela é sua esposa! Mas Flávia não está aí não! Não, não! É porque eu falei com ela! Eu não sei se ela lhe falou sobre o assunto! Ela não estava em casa e não estou sabendo do assunto! Ah! E Dona Célia não está também não? Por que se trata? É o seguinte! Fora a sua mãe! Dona Célia! Quem é que mora aí? Eu, minha esposa e minhas filhas! Sim! Mas Ana Paula e Renata são o que é sua? Filho o que é? Não! Por favor! É um assunto muito gente! Eu queria só que você dissesse para confirmar que eu tenho certeza que é você! Renata! Ana Paula e Flávia! Eu sou o que é sua? Minha filha e minha esposa! Ah! Então é você mesmo! O seu nome é Gustavo, né? Uhum! Você não está sabendo não, Gustavo, o que está acontecendo? Não! Do exame! Do exame! Nada do que eu estou falando! Você não está sabendo não! Quem é você! Eu estou assim saber! Eu não estou sabendo quem é você! Eu não estou sabendo nada! Pronto! Mas não tem para dar o rocadacelo então Flávia! É para saber o restado do exame! É só isso! Ela sabe o restado e liga para mim! Exame de que? Exame de feiura! Porque vocês são feios demais, né? Está certo! Só que nós estamos detectando aqui suas ligações, viu? Está aqui... Ei Gustavo! Mas vocês são feios assim mesmo! Eu estou chupando limão, hein? Limão você vai chupar quando eu resolver isso aqui, viu? Oh! Pô! O feio das canelas finas! O que foi? Eita! Tu é que é feio mesmo! Porque tu não foi uma plástica! Porque ele vai mandar sua mãe fazer isso! Aquela rap... ... fazer essa! Cabeça é vergonha! Não tem vergonha não! Não tem vergonha não! Ligando da casa dos outros, vamos fazendo troca, hein? Ei! Vamos tentar... Tem identificação do seu mãe aqui! Vamos procurar, viu? Filha da p***! Tu além de feio ainda é gago, né? Mas mas está doente aquela rap... Filha de rap... Tu tem falha não, não! Meu amigo, não fique com raiva nem que você fica mais feio! Você quer que eu largue uma bala no meio da cabeça? Quer filha da p***? Homem desse tipo de jado que você fica feio demais assim, viu? Que... Que... Ô porro feio! Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! Brigadinha do Moção! Eita daquele jogo! A potência psicológica! Que a coisa? Eu vou lhe pegando... Exato homem! Alô! Alô! Seu João Soares! Quem tá falando? Ô, quem tá falando aqui é Didi! Didi? Tá onde? Tá aqui do centro! É porque os meninos estavam brincando aqui na carroça e caíram! Aham! O menino de quem? Os meninos de São Raimunda! Ele disseram pro senhor ligar lá na casa dele que o senhor conhece ele! O que lhe disse? É o senhor conhece ele! Aham! O que lhe disse Didi? Não, Didi sou eu! Desculpa até que tá meio triste! É porque os meninos levaram a queda! O nome do menino que cai aqui é Juninho! Juninho, filho de quem? Ele disse que eu ligasse pro senhor que o senhor sabia quem era! Pra ligar pro pai dele, pra dizer... Mas quem é o pai dele? Ele disse que o pai dele é parente seu! É aqui perto, é? Ah! Ele vai ficar aqui do chão, meu bebê! Eu me parei! Aí, eu vou ver se eu acho quem era! Mas não sabe dizer quem é o pai dele? Se você acha quem era, eu conheço um cara de gente aqui! Ei, deixa eu falar com o Juninho aqui! Pera aí! Pera aí! É! Ô Juninho! Ô Juninho! Nesse mercadão, Juninho! 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 O meu doutor pai, hein! Juninho, tira os pés de atacar, Juninho! Ô, ele tá dizendo que você viu um negócio pra dizer aqui o senhor! Que? Pera aí! Diz Juninho que é pra dizer a ele! Diga logo aí! Fala! Fala! Ele tá dizendo aqui, seu irmão! Que a cabeça do senhor é pura bacalhau, pôde! Ah! Tomar no c... Filho da p... Não é bacalhau não, mas ele diz que a sua cabeça é pura peixe, pôde! A sua que infede mais! É ele que tá dizendo aqui, né? Ó, tomar no c... Filho de rap... Você não tem o que fazer, não! O Brasil é só moção! É, carlinhos! Eu vou ligar pra dar início, será magona, cumpridona? Eu vou ligar lá! É a pau da bandeira! Será que ele tem aquele pau bem grandão, magona? Eu vou dizer que ela tá ouvindo o hino nacional, em toda altura, só! Aí tem uma leita proibida, eu vi muito alto! Viu baixinho, pode, né? Alô! Alô! Quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenista que tá falando? Eu mesma! Dona Belenista, a gente é da Secretaria de Ordem Progresso, e a gente assim ficou sabendo que a senhora tava cantando o hino em toda altura, é verdade? O hino em toda altura? Sim, o hino nacional! O hino nacional? Deixa eu repetir o que eu digo! É, a senhora tava cantando alto! Como assim? A senhora não fez uma festa recentemente e botou esse hino rasgando o último volume pro povo ficar tudo em pé? Não tenho... Não fiz festa nenhuma, nem tenho som, moço! Eu tô dizendo que na minha casa não tem som! Eu não tenho carro com som! Ah, professor! Que disseram que a senhora tava cantando o hino nacional? E como é que eu vou botar som alto aqui? Eu boto como? Aqui no canhoto! Aqui eu vou escrever na mão do canhoto, aí eu boto que o som a senhora tava cantando ou que a senhora tava cantando acompanhada do som? Não estou! Não tenho som! Bota aí que eu não tenho som, não tenho carro com som! E principalmente, não tenho nem esse hino! E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça! Olha, safado! Por que você não tem o que fazer, não? Bandido! Pau da bandeira? 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 Pau da bandeira! Eu não vou ligar amanhã! Não vou nada! Pau da bandeira! Pau da bandeira! Pau da bandeira! Hiiii! Pau! how does itaya dissertation? Ôi. Ôi, tu tá falando aqui donde bueno disse sobre o national que ela tava cantando? Tu liga pras casaleias pra passar, pra passar sem vergonha que tu é um sem vergonha? Eu não sou não, viu? Eu sou uma mãe de família, e se tu não tem vergonha, quem não te deu foi tua mãe. Depois tu disse pra ela, que tá bom que tu leva uma rapada bem dada, pra tu criar vergonha na tua cara. Moleque sem vergonha, corno, viado, olha, tu vai tomar no teu p***, viado. Respeito. Né, tu quer esse respeito que tu quer? Tu quer respeito? Tu dá, moleque sem vergonha. Vá tomar no seu p***. Esse é o respeito que tu quer, viu? Fala baixo, que os meninos não ouviram. Fala baixo não, que eu não sou, eu sou, eu falo da altura que eu fizer, que a boca é minha. Então desliga o telefone. Ô gente, mas se foi tu que me ligou, desliga tu. Então me respeite. Eu tô muito bem quieta aqui na minha casa, e você liga, respeito, eu tô lhe dando respeito que você me deu. E o seu deduíno nacional, hein? Você pega o seu deduíno nacional, enfim, todo no seu p***. Cabe não. Que cabe, eu tenho certeza, que arrombar do jeito que ele é cabe. É respeito. Sem vergonha. P*** no p***. Vai tolo, filho da p***. Só que ainda, vai pro inferno, dá o c***. Lá pro diabo, tá besta fera. Cadê essa p*** aqui? Eu tô ligado no programa do Musa. Tu bosta da sacanagem, né? Eu tô ligado no programa do Musa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto